Fala, tio Chico, tranquilo? Oi Patrício Aqui quem tá falando é o Patrício de Patinga, Minas Gerais Oi lindão Tio Chico é o seguinte, eu tenho uma XR300 2019 Atualmente essa moto me atende super bem, tranquilo Pra minha demanda de ir e voltar de serviço, deslocamento urbano E de vez em quando a minha folga é... Pequenas viagens, né? 100, 200 km no máximo Nem dá pra chamar de viagem, né? E é o seguinte, ultimamente eu não sei o que que tá me acontecendo Não sei se é falta de fufo mental Me deu uma vontade, uma curiosidade nas motos esportivas, carenadas E duas que tem crescido um pouco, que eu tenho crescido o olho um pouco É a R3 e a Ninja 300 Por tá na casa de cilindrada que eu já tenho, embora sejam bem mais potentes Mas eu sei lá, parece que eu tô desenvolvendo uma vontade, eu não sei E eu tô te falando, não sei se é falta de fufo De fufo mental Aí eu queria saber, você acha que é uma... Tipo assim, é uma mudança muito radical Sair na moto 3 ou pra uma esportiva, né? Posição de pilotagem totalmente diferente Queria saber o que você acha Beleza, valeu Parabéns aí pelo trabalho Rapaz, Patrício, presta atenção, Fih Realmente você vai ter uma experiência completamente diferente com a moto esportiva Se sair de uma moto dessa pra ir pra uma esportiva É uma mudança de praticamente aí 180 graus Presta atenção, roda aí uma pra ver se faz parte da sua realidade Mas não é rodar e dar uma voltinha no quarteirão não Dá algumas voltas aí Tenta fazer algum tipo de rolê maior pra você entender Porque eu já saí de uma dessa, tá? Eu lembro uma vez que eu tinha uma custom Veia E eu peguei uma esportiva veia Eu tinha uma custom de alta cilindrada E fui pra uma moto esportiva de alta cilindrada Esportiva mesmo Semiguidão, azul rotonda, bunda pra cima Cara Eu fiquei, sei lá, um ano com essa moto Um ano, dois, sei lá E eu tinha outras motos Mas eu não conseguia rodar muito com essa moto não Porque ela era muito desconfortável pro meu tipo de uso Foi uma experiência legal que eu tive Mas eu lembro que foi a última moto esportiva que eu tive Esportiva de verdade Tá? Bunda pra cima, semiguidão Foi a última que eu tive Eu tive outras, mas não aguentei ficar muito tempo Porque eu usava muito pouco Era uma moto pouco confortável E era que eu saí de uma custom pra uma moto dessa Eu me arrependi depois Eu depois pensei assim Putz, eu não devia ter trocado a minha custom por essa Porque realmente eu não tive experiência de testar mais vezes E eu me arrependi Eu não deveria ter feito essa troca Então muito cuidado com essas mudanças Assim, 180 graus Pra você realmente não fazer uma escolha errada Eu acho a R3 muito interessante Lembre-se que é uma moto que bebe mais do que as 600 Ela bebe até mais do que uma 1000 Em algumas circunstâncias Eu não tô brincando É uma moto pra brincar A R3 é interessante E a Ninja 300 também Mas ainda acho a R3 mais interessante do que a Ninja 300 Eu particularmente prefiro a Ninja 300 Mas a R3 em relação a potência E até mais atualizada do que a Ninja 300 Que tá bem desatualizada Mas saiba que são motos pra brincar São motos de brincadeira E se você não tá acostumado Nunca testou, nunca avaliou Cara, testa, avalia Tenta rodar uma boa quilometragem Pra você entender a proposta E se você se adequa a isso Porque a chance de você se arrepender é grande São motos Qualquer moto esportiva É moto pra brincar Pra você botar aquele símbolo da estrela E rodar final de semana Não é moto pra você sair todo dia Não é moto pra você ir pro trabalho todo dia Porque são motos caras São motos desconfortáveis São motos que dão prazer Mas aquele prazer de final de semana É a minha visão E é um fato Porque eu já fui proprietário De pelo menos 3 motos esportivas Há muitos anos atrás Mas eu fui proprietário Então eu posso dizer Com conhecimento de causa Em moto de alta potência Então Hoje Eu teria a moto esportiva Claro que eu teria Eu gosto Eu tenho uma vontade De ter moto esportiva De média De baixa Por exemplo A linha Ninja Eu queria ter uma Ninja 500 Eu teria uma Ninja 500 E eu teria Eu queria ter uma moto De mil cilindradas De quatro cilindros Eu queria ter Mas só que Quando eu vejo assim Putz Quantas vezes eu vou usar essa moto Eu preciso ter muita grana Pra poder Ter uma moto dessa Só pra brincar E eu não tenho Essa grana Pra poder fazer Esse tipo de diversão Então eu Acho que você precisa Usar Fufumentol Que é essa versão Trozoba E Patrício Eu vou anunciar Pra você aqui agora Um produto Incrivelmente novo Você nunca viu Que é O novo produto Das organizações Sepúlveda E eu vou deixar Pra todos vocês agora Esse produto Cabriocrático Novo Que é O mais poderoso Olha Já tivemos aqui A versão light A versão Fufumentol light Que é essa versão aqui Ela já não funciona mais O brasileiro tá lascado Essa versão aqui light Não funciona Entendeu Fizemos a versão Trozoba Que é essa aqui Com ponta de eletrochoque Que através do bluetooth Você pode diminuir A O intervalo de choque No seu Isso aqui é um supositório Tá gente Pra quem não sabe É bem usado Eu usei o meu O meu tá bem usado Mas eu tô também Precisando aí Reforçar E Supositório Fizemos a versão Trozoba Com ponta de eletrochoque Que pelo bluetooth Você pode Aumentar os raios Eletrochocticos No seu fufu E pra quem não sabe O fufumentol É o produto Das organizações Sepúlveda Que vai fazer Com que você Aplaque Quer dizer Ele vai aplacar A síndrome Do fufu formigante Que faz com que você Deseje comprar Algo que você Não precisa Né Ou não E aí criamos também O fufumentol Versão Megazord Que você acopla A versão Light Com a versão Trozoba E você cria O Megazord Tentamos Depois Também não funcionou Aí a gente Descontinuou A versão Light Isso aqui não funciona Não funciona mais Ah lembrando Só para maiores de 18 anos E não Até porque Para andar de moto Só maior de 18 anos Não funciona E aí criamos A versão Dylon Que eu não tenho aqui agora Porque é grande Que é o garrafão De 20 litros Não funcionou Então agora Eu vou lançar Para vocês A versão mais Cabriocrática Já feita Depois dessa Eu acho que Só o fim do mundo Presta atenção Acabei De comprar uma moto nova E já sei Por quanto vender Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no Youtube Encontro um produto Mais que um fomentão Eléctrico Para satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar De vez Fumentônico Atômico Das organizações Se eu puder Tá pensando Em você Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fumentônico Apômico Das organizações Se eu puder Tá pensando Em você Navego nos canais Buscando distração Cada clip De um alívio No mundo da ilusão Não andei Nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Nova Que acabei de ver Socorro Que eu chego Me falo De fazer Eu tenho Uma solução Pra te animar De vez Fumentônico Apômico Das organizações Se eu puder Tá pensando Em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fumentônico Uma realidade Inconveniente Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho Eu tenho Eu tenho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma